Enfrentar uma prova não é nada fácil, né? Eu sei disso, já passei por muitos, ainda passo até hoje e quando a gente fala em termos de Enem, a gente tem aí uma certa complexidade porque não é uma prova que vai medir simplesmente o seu conhecimento do ensino médio, porém vai medir o seu conhecimento do ensino básico todo, então carrega consigo um certo grau de complexidade. Para te ajudar nessa tarefa eu fiz o seguinte, eu peguei as questões do Enem de 2015 e coloquei tudo num documento, tem até um link aí que você pode baixar esse documento e tentar resolver essas questões primeiro, ok? Bom, na sequência eu coloquei vídeos, então eu gravei 15 vídeos, um referente a cada questão dessa avaliação que você pode confrontar com a sua resolução. Então é algo para ajudar no seu estudo. Então note o seguinte, em todo vídeo eu começo sempre buscando qual é o pedido dessa situação problema, o que você tem que buscar, qual é o objetivo. Por que eu começo sempre dessa forma? Porque a maior parte dos textos que você encontra nas questões são textos longos, é o que você vai encontrar na sua vida, não é isso? Quando você estiver pesquisando, procurando alguma coisa. Agora, quais os elementos desse texto que são relevantes para você? Você só sabe disso se você tiver clareza do objetivo que você busca, aonde você quer chegar. Então por isso a primeira coisa é uma leitura rápida e saber qual é o seu objetivo. Feito isso, a partir disso você vai voltar ao texto com mais cuidado e buscar os elementos, pinçar os elementos que são relevantes para a resolução. Ok? Muito bem. Na sequência, você fez o exercício, corrigiu, é importante você também buscar os erros que você cometeu, mas assim, é importante você tentar voltar o seu raciocínio, o que você pensou naquele momento para tomar um caminho não correto em relação à resolução daquela questão. É isso? Note também que a resolução que eu propus não é única, existem várias possibilidades. Bom, por último, o que eu queria falar é o seguinte, quando você faz essa sequência de exercícios, no fundo assim, não é só ver se você acertou ou errou, não é somente ver a sua eficiência em relação a essa avaliação, porém é uma forma de estudar também. Você note que todas as questões estão relacionadas no Enem com uma situação prática. Então, é uma pergunta recorrente, quando você assiste aula de física, aonde é que eu vou usar isso aí que você está me ensinando? E essas questões fazem esse link, mostram como você usa essa física na sua vida, no seu dia a dia. E mais ainda, no Enem tem uma característica muito bacana, eles colocam sempre questões que vão te ajudar no processo do desenvolvimento da cidadania. Então, olha só, tem questões lá que mostram que, através do conhecimento físico, você consegue verificar se a qualidade que um produto, determinado produto, está indicando lá no selo de qualidade é correto, né? Então, isso é muito importante para a sua vida, mesmo como cidadão. Tem situações lá de energia, economia de energia, enfim, é importante que você, ao resolver o exercício, ao enfrentar essa situação problema, não fique só, está certo, está errado, e verificando só o seu rendimento, mas é importante você fazer todo o estudo e ligar esse aprendizado que você está fazendo aí ao resolver o exercício com a sua vida, com o seu repertório. E a partir disso, você se prepara melhor para as outras avaliações, ok? Então, é isso aí. Eu espero que esse trabalho aí que eu fiz possa te ajudar bastante, tá certo? Então, até mais, um grande abraço! Legenda Adriana Zanotto